Antes da temporada começar, eu cheguei a fazer um vídeo falando de como o Paulo Turra era uma incógnita para o torcedor do Atlético e para a gente também, que produz conteúdo sobre o clube, né? O que a gente poderia esperar do Paulo Turra? O que o Paulo Turra poderia oferecer a esse Atlético? E, assim, até pelo fato dele ter sido muito mais auxiliar do que treinador, ficava um ponto de interrogação na nossa cabeça sobre a escolha do Atlético por um cargo tão importante que é o cargo de técnico, né? Alguns optaram pelas críticas, até pelo trauma que existe em relação a algumas apostas que já foram feitas e não deram certo e outros optaram por dar esse benefício da dúvida. Eu esperei um pouco para avaliar o trabalho do Turra. Um começo um pouco tímido, mas a gente foi vendo pontos de melhora. A gente foi vendo ideias ficando mais claras do que mesmo quando o Filipão comandava o Atlético. E hoje, depois da goleada de 5x0 contra o Azul, eu acho que a gente olha para o Paulo Turra com uma esperança muito maior que ele possa vir a ser um técnico condizente com as ambições do Atlético na temporada. E o Turra deu uma declaração muito legal no pós-jogo contra o Azul, que eu resolvi trazer aqui para vocês, que fala de dois pontos muito importantes. E vamos ouvir primeiro o Paulo Turra e depois eu pontuo essa declaração e eu falo sobre esse momento do treinador com o comando total do Atlético, né? Que antes era apenas um auxiliar, agora vira esse profissional total, né? E o que eu falo para eles assim, o individual vai depender muito do coletivo. O coletivo também vai depender muito do individual. Então é uma soma. Para o individual estar forte, pode ter certeza que o coletivo tem que estar forte também. Se o coletivo vai estar forte, o individual também vai contribuir muito. Então é a questão de eles assimilar as ideias, os comportamentos e colocar em prática. E nós estamos sendo felizes nisso aí. E eu fico muito feliz, mas sempre sabendo. É o nosso alicerçar. Para início está sendo muito bom, mas a gente sabe que com os jogos vindo, com as competições afunilando, as exigências seriam maiores. Mas automaticamente nós estaremos mais preparados, que é um processo mental de repetição, repetição, repetição. E a cultura do vencer, que a gente fala. Nós temos é que pensar no vencer. Nós temos que pensar em vencer. Vencer, 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 vencer. Vencer duelos individuais, vencer duelos coletivos, vencer taticamente. Automaticamente tu vence a partida. Então é essa a questão. E eu estou muito contente. Olha, entrevista bem legal do Paulo Turro. Foi uma declaração que me chamou muito a atenção. Uma declaração até maior, mas eu cortei esse três. Porque eu acho que tem dois pontos que são fundamentais, né? Obviamente. E o primeiro ponto é a maneira como ele enxerga esse atlético. Eu acho que o Turro dá indícios de como ele visualiza a construção desse atlético. E ele visualiza o atlético começando muito mais pelo lado coletivo, para a partir daí olhar para o individual. E eu acho que é assim que se faz um time de futebol. Eu estou 100% de acordo com o Paulo Turro. Quando você começa a olhar para os 11, você vai ter muito mais oportunidade do camisa 10, do camisa 7, do camisa 9, brilharem. Porque vai estar todo mundo se potencializando. Vai estar todo mundo numa engrenagem só. O Atlético parecia loja antiga de CD. Não sei se vocês lembram. Que tinha vários toca-discos ali para o pessoal testar os CDs. Então tinha um toca-disco tocando uma música, tinha um toca-disco tocando outra, tinha um toca-disco tocando outra. E no final das contas, você não conseguia entender a música direito. Hoje o Atlético é uma orquestra muito mais refinada. Hoje o Atlético é uma orquestra muito mais encaminhada para tocar uma música de maneira harmônica. Eu acho que essa palavra é muito forte sobre a temporada do Atlético. Harmonia. O Atlético conseguiu que seus 11 jogadores tenham harmonia. A gente está em época de carnaval. É um dos índices que as escolas de samba são avaliadas. Hoje o Atlético é um time que busca jogar de maneira coletiva o tempo todo. E os gols são resumo disso. Os gols são resumos claros de como o Atlético tem total capacidade de trabalhar bola, de um encontrar o outro, de um se conectar com o outro. O gol do Terães, o gol do Arreagada, passa por Terães, passa por Canóbio, passa pelo Arreagada. O gol do Vitor Bueno, o Romulo rouba a bola, dá no Fernandinho, passa pelo Coelho, passa pelo Vitor Bueno. E é assim que você vê uma estrutura. E é assim que você vê uma sustentação. E é assim que o Atlético fica um time melhor. Porque você tem o argumento do coletivo potencializando o individual. E o individual naturalmente potencializa o coletivo. É uma via de mão dupla. Mas primeiro você precisa ter essa iniciativa do coletivo. Porque é uma palavrinha que a gente repetiu muito temporada passada. Contexto. O contexto te encaminha para o sucesso ou para o fracasso. Hoje o contexto do Atlético é um contexto bom. De um time bom. De um elenco bom. De um time jogando coletivamente bem. De um time encontrando boas soluções. É isso tudo que eu vejo o Atlético produzir e produzir, cara. Com toda a tranquilidade do mundo. Óbvio. Não chegou ainda no nível que eu imagino. Eu espero que esse Atlético possa vir a melhorar mais. Eu espero que esse Atlético possa vir a crescer mais. Eu vejo potencial nessa melhora. Eu vejo potencial nesse crescimento. E eu tenho muita fé que é só o início de um trabalho bem maior. Eu tenho muita fé que é só o início de um trabalho que vai trazer muito mais potência para esse time. Mais para esse time. Para esses 11 jogadores. Para Teranjo, Vitor Roque e Fernandinho. 2022 foi um ano muito bom, mas foi o ano dos protagonistas. E esses protagonistas brilharam. Em 2023, dá para dizer que começa sendo o ano do coletivo. E eu espero que até dezembro realmente seja o ano do coletivo. Eu espero que até dezembro realmente seja o ano da construção de uma equipe forte. Não seja o ano de um Vitor Roque se destacando, de um Teranjo se destacando, de um Fernandinho se destacando. Do Atlético se destacando para aí depois esses caras brilharem individualmente. E é questão natural. É a ordem natural das coisas isso acontecer. E falando sobre o outro ponto, que eu acho fenomenal. Eu estava lendo até um texto do The Athletic. Falando sobre essa cultura de vencer. O texto se referia a Arsenal e Manchester United. Como o Arsenal que abre o placar, se eu não me engano. Depois o United vira. E o Arsenal faz questão de virar o jogo. Como naquele contexto ali o Arsenal estava incomodado com o empate. Como o Arsenal estava incomodado em não estar ganhando. A rotina da vitória te traz uma mentalidade muito forte. Eu acho que o Atlético chega na Atletiba com essa mentalidade muito forte. Eu acho que o Atlético chega na Atletiba muito ligado. Para não deixar a vitória escapar. E essas seis vitórias iniciais são muito importantes porque deixam o gostinho na boa. Ah, eu estou vendo essa vitória aí para o outro lado. Eu vou correr o máximo que eu puder para essa vitória ficar aqui com a gente. Para essa vitória permanecer aqui com o Atlético. Não tem isso de vender barato as vitórias. Eu quero estar sempre ganhando. Aí eu vou ceder minha vitória para o adversário. Mas nunca. Mas nunca. Sabe? Então eu sinto que o Atlético vai para um caminho muito legal ali. De construção de uma mentalidade vencedora. Que já existe no clube. Mas ela precisa ir renovar. Ela precisa ter vozes diferentes. O Nicão já foi uma voz dessa mentalidade vencedora. O Santos já foi uma voz dessa mentalidade vencedora. Agora é o Paulo Tur. E quando isso parte do técnico. É muito maneiro. Ano passado muita gente ficava incomodada com algumas declarações do Filipão. Falando sobre... Ah, o Atlético não é... É um médio grande. Enfim, algumas declarações que geraram polêmica. E eu entendo isso. Isso acaba desvalorizando a instituição de certa forma. Apesar de eu não achar que é uma grande situação. Mas a partir do momento que o treinador... Ele bate o pé pela vitória. Ele bate o pé para o time ganhar. Cara, assim... Não tem como não bater palmas. E é isso que eu acho que hoje o Tur merece. Palmas. Porque ele traz para o jogador o seguinte recado. Se você não quer ganhar esse jogo, vai ter outro querendo. Não tem vez quem não quer ganhar. Não tem vez quem não tem raça. Não tem vez no Atlético quem não é tarado por vitória. Quem é louco para vencer. Quem tem uma mentalidade muito vencedora. E é isso que um clube grande precisa. Profissionais loucos para vencer, para ganhar os jogos. Se o profissional conseguir oferecer isso ao Atlético, certamente ele vai ter uma grande trajetória no clube. Porque é uma mentalidade muito semelhante ao que o clube busca.